Pimenta Cansei de levar lição de moral Se eu choro de amor por ela eu sou fresco Mas quando é você quem chora é normal Portanto tome cuidado, não vá se esquecer do passado Você vai colher aquilo que semeia, pois é Não venha chorar pro meu lado, pois como diria Machado Suporta-se com paciência a dor alheia Pimenta no mundo dos outros é refresco Cansei de levar lição de moral Se eu choro de amor por ela eu sou fresco Mas quando é você quem chora é normal Pimenta no mundo dos outros é refresco Cansei de levar lição de moral Se eu choro de amor por ela eu sou fresco Mas quando é você quem chora é normal Portanto tome cuidado, não vá se esquecer do passado Você vai colher aquilo que semeia, pois é Não venha chorar pro meu lado, pois como diria Machado Suporta-se com paciência a dor alheia Não venha chorar pro meu lado, pois como diria Machado Suporta-se com paciência a dor alheia Portanto tome cuidado, não vá se esquecer do projeto Não vá se esquecer do passado Você vai colher aquilo que semeia Pois é, não venha chorar pro meu lado Pois como diria Machado Suporta-se com paciência dor alheia Pimenta Pimenta